Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Esporte gaúcho é destaque esta semana no tênis, na esgrima e na paraesgrima. Seleção Brasileira convoca seis judocas da Sojipa para o Campeonato Pan-Americano e da Oceania no Canadá. E aqui no estúdio, uma conversa com o técnico do time Brasil de Judô, Antônio Carlos Pereira, e uma multicampeã das piscinas e mares, a nadadora Viviane Jungblut, do União. E mais, corredores aqui do estado vencem a meia-maratona de Florianópolis. TVA Esportes está no ar. Muito bem, abrimos o programa de hoje Batendo Bola, projeto que começou em um pavilhão abandonado na zona norte da capital e travou nos protocolos de saúde da pandemia, hoje se destaca como complexo esportivo de referência, voltado exclusivamente à prática de basquete e sediando jogos da Liga Amadora com direito a time próprio. O pavilhão imenso no bairro Navegantes, na zona norte da capital, foi transformado há pouco mais de dois anos. São quatro quadras exclusivas para o basquete. Aliás, tudo ali dentro é sobre o esporte. É espaço para quem quer competir, mas também se divertir ou até aprender, em qualquer idade. Não tem a burocracia de um clube, não tem a burocracia de ter que pagar para entrar no espaço e ter contato com o esporte. Então, aqui, se tu quiser entrar a portão adentro e jogar na nossa tabela do bar, tu vai ser bem-vindo. O basquete vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Nos últimos cinco anos, dobrou o número de praticantes no Brasil. Então, esses praticantes não são só crianças. Eles são adultos que começaram a acompanhar a NBA, NBB e diversos outros meios em que o basquete está presente. Só que hoje, se tu tem mais de 18 anos, é muito difícil de tu conseguir aprender a jogar basquete. Então, aqui, a partir de quatro anos de idade, sem limite, a gente está aqui disponível para ensinar a galera a jogar basquete. Começou com a quadra de aluguel e aulas da modalidade. Hoje, tem time com várias categorias no masculino, credenciados na Federação Gaúcha de Basquete. Alguns, pela condição social, que tem bom rendimento, recebem bolsa atleta, com transporte e isenção de custos. Além disso, o espaço é cedido nos finais de semana para os jogos da Liga Amadora da Cidade, que tem mais de 30 times. Agora, o movimento é para federar as meninas. A Daniele joga basquete desde os nove anos, passou pela equipe da escola, da universidade e conta como é complicado hoje juntar um grupo. Se não for universitário, se não for clubes, é difícil até encontrar quadras em Porto Alegre que tenham tabelas em condições. Ou é o vôlei, ou é uma goleirinha singela para o futebol e o basquete fica só na vontade. Então, assim, e é mais difícil ainda para o feminino, né? Ter o coletivo, ter colegas com horários disponíveis para ir nas praças jogar. Agora, elas são entre 25 e 30 mulheres treinando pela prática do esporte, por diversão e integração, mas algumas também participando de campeonatos. Nós conseguimos organizar de acordo com as datas os treinamentos semanais. Algumas meninas fazem alguns treinamentos extras, tanto na parte de preparação física, como a prática aqui com outras modalidades dentro do Dunk, para que cheguem no campeonato realmente aptas a jogar. E nesse formato, a gente tem mães e filhas que jogam juntos aqui. Então, nós temos até uma atleta nossa, que é uma atleta máster de basquete, e a filha dela, que hoje está em torno dos 19, 20 anos, vem e consegue jogar a prática junto em campeonatos que são de categorias abertas, né? Para público adulto acima de 18 anos. Recentemente, nós disputamos os jogos abertos de Caxias pelo Dunkin' Park. Né? Vice-campeãs, trouxemos medalhas e o troféu para casa. Então, eu estou muito feliz. O outro braço de incentivo é com as futuras gerações, através de uma parceria com o Instituto Geração Tricolor. Hoje, o esporte principal deles é o remo, mas essa crescente do basquete fez com que eles nos procurassem para entregar um novo esporte. Então, hoje, uma vez por mês, 55 crianças aqui do Maitá vêm praticar basquete aqui no Dunk. Então, a gente disponibiliza o espaço, o professor, e cada vez mais a gente está fortalecendo essa parceria, trazendo novidade para eles e trazendo um novo esporte para essa criançada. Tênis Tagaúcha, de 15 anos, amplia a sequência de títulos no Circuito Internacional de Tênis, sábado passado, no Chile. A atleta do Recreio da Juventude, Rede Tênis Brasil de Caxias do Sul, Pietra Rivoli, faturou o torneio ITFJ60 Clube Sírio Open 2023, de Santiago, derrotando na final a tenista da casa Camila Rodeiro, por 2x7x1 de virada. Já na decisão por duplas, ao lado da compatriota Gabriela Scho, o jogo terminou 2x0 para as também chilenas Josefa Fuenzalida e Martina Pabicic. Na competição do fim de semana anterior, em Santiago, superou a estadunidense Eida Alviedo e a mexicana Ángeles Rodrigues Risso, por 6x4x76x71. A gaúcha de Bento Gonçalves ficou também com o troféu do torneio individual na ocasião, 6x2 e 6x0, em cima de Augustina Soto, do Chile. Ainda no final de agosto, Pietra faturou o vice-campeonato sul-americano sub-16 no Paraguai, com a seleção brasileira, garantindo vaga na Copa Billie Jean King Jr. Com a soma de pontos, a número 1 da categoria deve romper a barreira do top 500 do ranking mundial júnior, para tenistas de até 18 anos. Dois gaúchos foram campeões na meia-maratona de Florianópolis. Maicon Mancuso venceu a terceira corrida na temporada, enquanto Luisa Giampaoli fez a melhor marca da prova catarinense na história. A pelotense Luisa Giampaoli fez história no último sábado ao quebrar o recorde feminino da meia-maratona internacional de Florianópolis, uma das provas de maior tradição do país. Ela percorreu os 21 quilômetros da corrida em 1 hora, 19 minutos e 29 segundos, marca 58 segundos mais baixa que a melhor registrada até então entre as mulheres. Com a vitória na categoria Elite, a atleta garantiu o índice para participar da edição deste ano da São Silvestre, principal evento de corrida da América Latina, em dezembro em São Paulo. No masculino, outro gaúcho chegou em primeiro. Maicon Mancuso, de Passo Fundo, completou a distância em 1 hora, 6 minutos e 31 segundos. Essa é a terceira grande conquista do Passo Fundense em 2023. Neste ano, ele já conquistou a meia-maratona de Porto Alegre e a meia-maratona de Passo Fundo. A corrida contou com a participação de mais de 5 mil competidores. Agora a gente confere um papo que tivemos com um dos grandes nomes e destaques na natação gaúcha brasileira, a nadadora Viviane Inglut, do Grime Náutico União. Acompanhe aí. Esse ano, que é um ano pré-Olimpíada, como é que tu avalias antes da pausa? Como é que tu vê? Sendo bem sincera, nosso campeonato mundial não foi dos melhores. Era a primeira seletiva olímpica. A gente sabia que seria uma prova bem difícil, bem desafiadora. A gente fez a preparação, treinamento e altitude, onde o atleta fica três semanas treinando. Onde a gente estava era aproximadamente 2 mil metros acima do nível do mar. Então, acaba tendo um grau de dificuldade um pouco maior. E cada atleta se adapta de um jeito quando ele desce a nível do mar. Então, a gente fez isso como um teste. A gente viu que tiveram coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. O meu 10 quilômetros não ficou um pouco aquém do que a gente esperava realmente. Mas, nos 5 quilômetros, dois dias depois, eu já nadei bem melhor. Já fiquei em sexto lugar. Então, na sexta posição no campeonato mundial, a gente não pode, de jeito nenhum, falar que é uma colocação ruim. É claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre busca por medalhas. Mas, acho que a gente também tem que colocar o pé no chão e subir degrau por degrau. Acho que a gente está fazendo isso e, com certeza, agora a gente vai traçar novos desafios. A gente tem, no próximo objetivo, é o Campeonato Pan-Americano. E aí, depois, pensar na próxima seletiva olímpica. Pois é, você falou de treinamento, o treinamento na altitude. Ele serve para as diferentes provas, assim, que tu acaba por competir, ou não? Ele só serve para uma determinada prova, ou isso não interfere? Fala um pouquinho, justamente, desse treinamento aí, que é um treinamento até diferente, para muita gente desconhece que os nadadores, as nadadoras, o pessoal que nada, também pratica em, vamos dizer assim, em altas atitudes. Isso modifica também. O que modifica também no corpo do atleta? Normalmente, a gente faz o treinamento visando uma prova, uma prova em específico. Porque, quando a gente desce da altitude, tem atletas que gostam de competir logo três dias depois que desceu da altitude. Tem atletas que precisam de duas semanas para competir. Então, normalmente, a gente visa uma prova em específico, que é a mais importante. Mas, com certeza, a gente, estando em um campeonato mundial com diversas provas, a gente também tem que se adaptar e ir encaixando a programação para conseguir nadar bem em todas as provas. O treinamento em altitude, normalmente, quando a gente sobe acima de 1.500 metros, já dá para dizer que é um treinamento em altitude, com uma altitude relativamente elevada, onde o atleta tem algumas mudanças fisiológicas. O treinamento acaba sendo um pouco mais difícil. Normalmente, a gente sente a recuperação mais lenta, a falta de ar na maioria dos treinos acaba sendo recorrente. Então, esses detalhes aí façam com que, quando a gente desce a nível do mar, teoricamente, seria mais fácil o desempenho. Legal. Bom, e para, bom, tu fala sobre jogos pan-americanos, esse momento de treinos, onde ele acontece? Acontece aqui mesmo, em Porto Alegre, ou tu vais para, por exemplo, São Paulo, Rio, fazer outros treinos diferenciados para o pan-americano? Aqui mesmo, em Porto Alegre, no Grêmio Norte de Cunhão, a gente vai fazer toda a nossa preparação e visão dos jogos pan-americanos. Legal. E esse ritmo de treinos, como é que ele está agora, nesse momento? Só para a gente ter uma ideia. Voltei de férias, de descanso, semana passada. Então, a gente já está começando aí, a gente chama de fundista, chama, voltamos para a base, que é um período onde o volume é bem elevado. Então, a gente vai chegar na daí 80, 90 quilômetros por semana. Acredito que na próxima semana vai ser um pouquinho a mais ainda. E a medida, quanto mais próximo, vai aumentando isso aí. É isso? Agora, a gente deve fazer umas 3, 4 semanas com volume bem alto. E aí, depois, vai chegando perto da competição, a gente vai diminuindo gradativamente. Não tanto, né? Porque as minhas provas são longas, então a gente acaba não reduzindo tanto, assim, o volume. Como é que tu vê, assim, essa tua evolução, em relação... 10 anos atrás, Viviane Ingumblut, lá em Dubai, no Mundial Júnior, que foi a tua primeira experiência internacional. Como é que tu tem percebido, assim, essa tua evolução? Eu não fazia muita noção do caminho que eu ia percorrer até chegar aqui. E nos próximos objetivos que eu tracei daqui em diante. Então, era tudo muito novo. Eu fui para a minha primeira seleção e eu lembro que eu fiquei muito deslumbrada com aquele cenário internacional, com a estrutura, com todas aquelas pessoas que eu olhava na televisão e falava, nossa, que legal. E eu estava vendo as pessoas especialmente, sabe? Aqueles baita atletas. Então, foi uma coisa, um choque no primeiro momento. E foi quando eu comecei a ter noção de... Ah, eu estou aqui também. Eu faço parte desse cenário. E eu quero cada vez fazer mais parte desse cenário. Então, eu fui trabalhando e treinando bastante para conseguir evoluir. E hoje eu olho para trás e vejo uma baita trajetória que eu fiz até aqui. Claro, o sonho principal é a medalha olímpica e eu vou em busca disso. Mas acho que eu estou construindo uma carreira legal aí, onde eu me orgulho. Poupa, legal. Bom, antes do PAN, é só treinos? Ou ainda há uma competição, algumas competições antes do PAN americano? Eu tenho uma competição, final de setembro, que é o Campeonato Mundial Militar. Eu faço parte da Força Aérea Brasileira. Eles têm um programa para atletas de alto rendimento. Então, a gente tem essa competição na Espanha, que vai ser a prova só de 5 quilômetros. Não tem a prova dos 10, que é a prova olímpica. Então, tem essa competição, que é final de setembro e depois só o PAN mesmo. Bom, como é que tu, justamente essa questão, atletas militares de alto rendimento, como é que tu avalia justamente esse trabalho que as Forças Armadas realizam para também justamente formar e fomentar também o esporte? Como é que tu percebe esse trabalho? São várias modalidades. Recentemente a gente conversou sobre o judô, mas como é que tu tem percebido? Como é que tu avalia isso? Como é que tu percebe? Eu vejo como um incentivo muito importante. Não para mim, para todos os atletas. E acho que a grande parte dos atletas almejam entrar para as Forças Armadas pela estrutura que eles disponibilizam para a gente, pelo suporte, pelo apoio financeiro. Então, a gente ainda sabe que, tirando o futebol, que é o mundo à parte, esses outros esportes contam bastante com o apoio das Forças Armadas. Então, esse trabalho que eles estão fazendo. E todo ano eles incentivam cada vez mais. Eles fazem seleções também, né? Isso, fazem seleções, abrem os editais, então disponibilizam cada vez mais vagas. E isso é muito importante para o desenvolvimento do esporte no país. Vigiane, mais uma vez, muito obrigado por me atender aqui. Sempre está aqui a gente conversando um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez. Valeu mesmo. Boa sorte e aí, sucesso, a gente vai estar de olho em vocês. Obrigada. Eu que agradeço aí o convite. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao Grêmio Náutico União, que é o meu clube desde pequenininha. Já estou há 20 anos nadando e sempre na União. E meus patrocinadores, a SPI, da Força Aérea Brasileira, né? E Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Então, só tenho a agradecer a todo mundo e vamos continuar essa jornada. Certo. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes e o assunto agora é esgrima. Número 1 do Florete brasileiro masculino, o gaúcho é prata em competição, promovida pela Federação Internacional de Esgrima. O torneio satélite de Florete foi disputado sábado nas pistas do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O único integrante do Top 50 Mundial, Guilherme Todo, perdeu a final para o chileno Leopoldo Alarcon, pelo placar de 15 a 12. O atleta do Grêmio Náutico União até saiu na frente, mas sofreu a virada após ser acomedido por câimbras e medicado. Trigésimo quarto do ranking mundial, o esgrimista gaúcho já tem vaga garantida no Florete em caso de eventual disputa do pré-olímpico. Antes da decisão, todo superou o brasileiro Rafael Tomino, o norte-americano Frederic Fonganson e o britânico Kamal Minot. Copa do Mundo de para-esgrima, etapa de Busan na Coreia do Sul, terminou terça-feira com o multicampeão Giovanni Guissoni, aqui do estado, faturando a única medalha brasileira. Campeão paralímpico em Londres 2012 e medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, ele conquistou o bronze na disputa da espada masculino B na competição sul-coreana. Giovanni iniciou sua participação jogando no quadro de 16, beneficiado por ser o quarto colocado do ranking mundial. Teve vitórias importantes diante do norte-americano Josh Russell por 15 a 7 e sobre o hongkonguês Sean Glass pelo placar de 15 a 9. A configuração da tabela o colocou diante do número 1 do ranking mundial da espada B, o inglês Dimitri Koucha, na semifinal. Após cair para o adversário por 15 a 5, o brasileiro encerrou sua trajetória na competição internacional. No último dia de disputa, aconteceram os confrontos por equipes no florete masculino e na espada feminina, com participação do Brasil. As equipes brasileiras perderam nas quartas de final, ficando de fora do pódio. Com seis atletas aqui da Sujipa, a seleção brasileira de judô vai com força máxima para o Campeonato Pan-Americano e Oceania que acontece no próximo final de semana em Calgary, no Canadá. A Confederação Brasileira de Judô convocou 18 judocas para a competição que está marcada para o período de 15 a 17 de setembro. São nove atletas do feminino e nove no masculino, competindo ao longo dos dois primeiros dias de disputas individuais. No terceiro dia, o confronto será por equipes mistas. Dos seis convocados sujipanos, duas são mulheres. Kertlein Quadros, na categoria, até 63 quilos, e Mayra Aguiar, até 78 quilos. Entre os homens, quatro são do clube da Zona Norte da capital. Matheus Takaki, 60 quilos, Daniel Carnin, até 73 quilos, Rafael Macedo, 90, e Leonardo Gonçalves, até 100 quilos. O PAN de Judô é classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, distribuindo até 700 pontos, no caso de uma medalha de ouro, para o ranking olímpico de todas as 14 categorias. A gente conversou com o técnico da Seleção Brasileira de Judô, Antônio Carlos Pereira. O Kiko, confere aí com a gente. Como é que tu faz a avaliação lá dessa preparação em Valência? Como é que está sendo aí todo esse ano de 2023? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Pois é, nós estamos aí há um pouco mais de 30 dias dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Estamos aí um pouco menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris, que é o nosso objetivo principal, que é o que faz o nosso norte ficar cada vez mais consistente. E essa programação de um calendário bastante exaustivo de competições, buscando também a vaga olímpica, faz de que a gente esteja aí viajando pelo mundo, buscando essa pontuação para participar dos Jogos Olímpicos. Nós tivemos aí, duas semanas atrás, a participação no Grand Prix de Zagreb. Onde nós, na equipe masculina, conquistamos três medalhas. A medalha do atleta de São Paulo, William Lima, medalha de ouro, na categoria TSC de 6 quilos. E de dois atletas da Sojipa, aqui, o Rafael Macedo e o Leonardo Gonçalves, que conquistaram as medalhas de bronze. Logo em seguida, para aproveitar a saída da Europa, que é tão custoso hoje para a Confederação Brasileira de Judô, os custos são tão altos, nós acabamos ficando também uma semana em Valência, participando de um treinamento de campo, onde tinha 49 países, e onde foi muito importante para os nossos atletas. Recentemente, a gente teve aí uma lesão do Daniel Karnin. Ele acabou não participando do Mundial de Azerbaijão, de Dorra, na verdade. Essa é uma das maiores preocupações, justamente, tu como técnico da Seleção Brasileira, são as lesões, por exemplo, a do Daniel Karnin foi ali nas costas, né? Acabou fazendo uma intervenção cirúrgica. Acabou realizando uma intervenção cirúrgica. Essa é uma das principais, por exemplo, é a principal preocupação, justamente, em um ano pré-olímpico, para poder participar também, justamente, desses treinamentos, participar de Mundiais, até mesmo do Pan-Americano. O que preocupa, e até mesmo a dificuldade de recuperar atletas, por exemplo, do nível do Daniel Karnin, e outros atletas de lesões como essa, que ele teve aí nas costas. Qual é o período, justamente, para se recuperar de lesões desse tipo, assim, nesse nível? Marcelo, você colocasse muito bem. Essa é uma preocupação constante dos atletas, e também da Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Judô, a desagradável lesão, né? Nós estamos aí há um pouco menos de um ano da Olimpíada. É, esse é o fato. E, ao mesmo tempo, nós temos uma classificação olímpica, que, na verdade, é um ranqueamento mundial, um ranqueamento olímpico, que o atleta tem que participar de muitas competições. Então, por isso que o judô está cada vez mais baseado em dados científicos, para que a carga de treinamento, para a carga de pressão, até mesmo emocional, porque os atletas vivem num estresse emocional muito grande, porque, além de buscarem os resultados, eles têm que buscar estar bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para conquistar os pontos necessários para participar dos Jogos Olímpicos. Não é simplesmente dizer que daqui a um ano tem os Jogos Olímpicos. Não, eles têm que conquistar a sua vaga. Então, é realmente uma preocupação muito grande. E a lesão, eu costumo sempre dizer que a lesão são vários passos para trás. Quando um atleta tem uma lesão, ele se afasta das competições e ele deixa de se desenvolver, deixa de aprimorar a sua condição física, técnica e tática. O que os atletas da seleção brasileira podem encontrar em Azerbaijão, podem encontrar no Canadá, em relação a ter nível, âmbito mundial? O que está se esperando aí desses atletas da seleção brasileira? Esse campeonato pan-americano, ele é muito importante, porque ele distribui pontos preciosos. E os atletas do Brasil, geralmente, gostam muito de participar dessa competição, porque o nível técnico, o nível de exigência técnica não é tão grande. Então, é uma competição onde o custo, ponto e desgaste é bastante agradável, porque nós não teremos a participação dos países da Europa e do Oriente, e apenas da Pan-América. Logo em seguida, os atletas estão indo para o Baku, aí sim, é um grande eslã, um grande eslã muito difícil. Aí já é outro nível técnico, já é um outro patamar. Nós vamos no masculino, por exemplo, a equipe do Azerbaijão é uma equipe fortíssima, tem quatro atletas. Sempre quando o país cede, está organizando o evento, o país pode colocar quatro atletas na mesma categoria. Então, o Azerbaijão, que tem uma escola muito forte, no masculino, as dificuldades serão muito grandes, porque o país cede, pode colocar quatro atletas. Os outros países podem colocar, no máximo, dois atletas por categoria. Então, essa competição em Baku é importante, mas o nível de dificuldade é bastante grande. De modo geral, a preparação está indo muito bem para o Paris 2024? Está até dentro da programação, tanto até em número de atletas e tudo mais? Se fosse hoje os Jogos Olímpicos, das sete categorias, o Brasil, no masculino, teria seis categorias já classificadas. Já estaria, se fosse hoje, estaria classificada. Nós temos alguns atletas que estão em uma situação bem confortável, o Daniel Carguenin, atleta da Sojipa, que está em terceiro lugar no ranking Olímpico, então, uma situação bem confortável. Nós temos o Guilherme Schmidt, atleta do Minas Tênis Clube, também uma situação, está em quarto lugar. Os outros ali, o Rafael Macedo, está em nono lugar, uma situação boa, mas ainda não tranquila. O Leonardo Gonçalves está em 15º, são 18, lembrando, são 18, que são classificados para a Olimpíada. Mas, assim, a equipe está respondendo, a equipe está de sete, só falta nós classificarmos uma categoria, que é a categoria até 60 quilos, onde, nesse Campeonato Pan-Americano, vamos levar dois atletas, um deles da Sojipa, o Matheus Takaki, e o outro atleta do SESI, de São Paulo, Michel. Nós vamos levar dois atletas para que essa categoria, que é uma categoria que nós estamos com um pouco mais de problema, de classificação, porque o nosso atleta melhor ranqueado está em 50 no mundo, e tem que estar entre os 18, então, está uma distância grande ainda. Essa categoria, nós aguardamos um resultado para que consiga chegar mais próximo possível da classificação olímpica. Antônio Carlos Pereira, Kiko, técnica de seleção brasileira, de Judo, muito obrigado, mais uma vez nos atender aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcelo, estamos sempre à disposição, e aproveitar esse momento aqui de agradecer a nossa TVE por esse espaço importantíssimo dos Jogos Olímpicos, porque a gente sabe que uma semana, duas, um mês antes dos Jogos Olímpicos, a imprensa toda faz a cobertura. O importante é esse trabalho que vocês fazem, o trabalho que fica diariamente, que fica constantemente resgatando e contando um pouco da história do esporte olímpico. Eu, quando estou em Porto Alegre, sou fã desse programa e sempre assisto. Obrigado, Kiko, mais uma vez. Valeu. Bom, americano, fim de semana passado, o Gravataí Spartans foi derrotado em casa pelo Criciúma Iron Tigers, em partida válida pela D2, a segunda divisão do Campeonato Nacional, organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. Os espartanos entraram em campo em busca da primeira vitória no Grupo A da competição, mas mesmo contando com o apoio da sua torcida, mais uma vez não deu para o time gaúcho. No final dos quatro períodos, quem levou ao melhor num gramado duramente castigado por conta das chuvas foi o Criciúma Iron Tigers, de Santa Catarina. 23 a 11 foi o placar final no CT do Gravataí Spartans, na morada do Vale 2. Com dois jogos e duas derrotas, a equipe gravataiense é a lanterninha da chave. Na frente estão dois times aqui do estado, o Canoas Bulls e o Erechim Ximangos, que folgaram na rodada. Ambos têm duas vitórias em duas partidas. Já no Grupo B, os representantes gaúchos vão jogar neste sábado. O Porto Alegre Pumpkins visita o forte Paraná Garden Sands. Como os dois times estão com 100% de aproveitamento, esse duelo vale a liderança isolada da chave. Já o Carlos Barbosa Ximangos irá tentar a sua primeira vitória na casa do Joinville Ladiators. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo, até lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho